Música Então secretário, nós estamos ao vivo aqui pelo portal AssisCity e eu queria que o senhor falasse pra gente sobre a sua participação aqui hoje no simpósio e a grande pergunta, esse centro de inovação vai sair aqui pra nossa região? Bem, inicialmente eu já vou reforçar que eu estou muito contente com isso, porque essas iniciativas não podem ser parciais, todos os atores têm que trabalhar juntos, eu fiquei muito satisfeito desde o início da manhã, quando eu vi que todos os atores, governos regionais, poder legislativo, os empreendedores, os empresários em geral, os institutos de pesquisa, a universidade aqui localizada, todos estão trabalhando juntos, então isso é muito promissor. E eu respondo, eu faço retorno à pergunta pra você, vai depender de vocês, vamos viabilizar esse centro de inovação? Como está, eu acho que é facílimo, agora vai depender de vocês, vocês vão viabilizar e o Estado vai apoiar. Secretário, qual que é a sua visão a respeito do crescimento da inovação e da tecnologia no interior do Estado de São Paulo? Ah, não, como eu falei, o Estado de São Paulo é uma referência também na inovação, o que eu fiz, a crítica que eu levantei, é que pelo volume de bom conhecimento científico que nós estamos desenvolvendo no Estado, nós podíamos inovar mais ainda, então é isso que a Secretaria está tentando incentivar. Vamos transformar conhecimento em inovação, vamos transformar conhecimento em benefício da sociedade, vamos transformar conhecimento em mais produção. O prefeito Zé Fernandes também está presente aqui com a gente. Prefeito, fala um pouco sobre esse simpósio aqui na cidade de Assis hoje, a presença do secretário, dos prefeitos do CIVAP, e todo mundo presente aqui hoje, né, para acompanhar esse grande momento. Primeiro, nós agradecemos mais uma vez, o próprio secretário já disse tudo, nós conseguimos aqui agrutinar as forças vivas, seja empresários, pesquisas, universidades e políticos. Então, está nas nossas mãos, né, esse grande projeto para que a gente consiga consolidar, né, o desenvolvimento, a inovação, a tecnologia no Vale do Parapanema. Estamos trabalhando para isso, as instituições de pesquisa estão trabalhando para isso, já as empresas privadas estão trabalhando para isso, e agora é só dar o start para que a gente possa trazer, inclusive, o governador, como diz o próprio secretário, para inaugurar aqui um centro de inovação de tecnologia no Vale do Parapanema. Aqui em Assis, nós temos áreas, nós temos espaço, nós já temos meio caminho andado. E agrega muito para a cidade e também para toda a região. O processo é de evolução muito grande, né, nós temos aqui em Assis empresas que estão conseguindo montar e daqui a poucos meses vão montar construção em 3D, é um negócio louco, né. Então, a tecnologia, ela supera e nós precisamos de tecnologia, de alto valor agregado aos nossos produtos. Aqui com a gente também o prefeito Oscar Gose, da cidade de Tarumã, aí, que também representa, pode representar o CIVAP aqui. E, prefeito, é um grande momento para toda a nossa região, a inovação. Tarumã, que é uma das cidades aí que tem investido muito em inovação e tecnologia, principalmente na telemedicina. Fala um pouquinho para a gente sobre esse simpósio aqui na cidade de Assis hoje e também sobre a presença do secretário, que é muito importante aí para o futuro centro de inovação da nossa região. É uma grande realização do CIVAP, mais todas as instituições envolvidas. É um sonho que está se concretizando, começando a virar realidade de fato. CIVAP que já patrocinou, com o apoio do Estado, de um grande diagnóstico sobre o desenvolvimento regional, com 10 diretivas, 10 vertentes de desenvolvimento regional. Agora, do que é o presidente do secretário, nós acabamos tendo a oportunidade de entregar a ele e poder ouvir dele que quer estar aqui em Assis, na nossa região, nos próximos meses para poder já participar do evento de inauguração. E até dizer ao secretário, que o convite do governador foi estratégico, porque nós queríamos o governador na instalação, na inauguração do centro de inovação. Se ele vem agora, talvez não viesse na inauguração. Então, agora, o secretário veio, vem manifestar o apoio do Estado e o governador vai virar, com certeza, na inauguração do nosso centro de inovação em Assis, porque o prefeito já disse, temos área disponível, o prefeito já assumiu esse compromisso com a região e Assis é a nossa capital regional. Então, o centro de inovação, para agregar a região, tem que estar em Assis. Agradecer muito ao prefeito por essa disponibilidade, essa disposição, a Associação Comercial e todas as entidades. Mas, com certeza, em breve, nós vamos estar descerrando a placa de inauguração com a presidência do secretário e do governador do Estado. Obrigada, Oscar. Aqui com a gente também o Nilson Mello, ele que está como presidente da CIA. Nilson, fala um pouco para a gente, né? Hoje nós vimos aqui muitos jovens participando desse simpósio, né? Ouvindo todas as instruções, ouvindo as palestras, lá fora também os estandes. Então, a Associação Comercial dá esse apoio para fazer com que esse centro de inovação seja realidade aqui na nossa cidade. Isso mesmo, esse é o objetivo. Eu acho que a gente começou muito bem. E o nosso grande desafio é manter essa conexão. É trazer as faculdades, é trazer os empresários, é trazer o investimento para manter o ambiente de tecnologia e inovação funcionando. Então, assim, esse é o primeiro passo, realmente, esse é o nosso sonho de ter em Assis o Centro de Inovação e Tecnologia. E acho que hoje foi dado um grande passo e acho que a gente está caminhando forte para construir esse objetivo. Obrigada, Nilson, pela sua participação. Nós estamos ao vivo aqui, deputado. Seja bem-vindo ao portal Assis City. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua presença aqui hoje, esse simpósio e, principalmente, a importância da inovação e da tecnologia para a evolução aí do interior de São Paulo. É, na verdade, eu estou aqui porque estou ajudando a organizar, como ajudei a organizar esse evento. Quero dizer que é uma coisa que traz um significado muito grande para Assis e região, que vai dar um passo adiante para criar um centro que vai ajudar a organizar aquilo que nós queremos da inovação e a tecnologia aqui na região. Então, eu quero dizer que eu estou de... conheço essa história de longa data, participo aqui de longa data e fico feliz de estar em Assis no dia de hoje. Eu dei uma mão para organizar isso, convidei o secretário, ele está aqui, e a minha preocupação é fazer com que o simpósio traga aquilo que nós brigamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E nós vamos ter aqui o nosso centro, seguramente com o apoio dele. Assis será um centro que vai investir na pesquisa, que vai investir na inovação. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos aqui também com o Dario, representando a Unesp de Assis aqui, o campus de Assis. Dario, seja bem-vindo ao portal Assis City. Eu queria que você falasse para a gente, né? A Unesp aí é um dos grandes pesquisadores da nossa cidade, também da nossa região. Traz aí muita inovação, muita tecnologia, e ter esse centro aqui dentro da nossa cidade é aí uma oportunidade de desenvolver isso ainda mais e ter o apoio do governo do estado é melhor ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Como você falou, a Unesp é só mais uma das instituições, no nosso caso, de ensino e pesquisa da nossa região. Temos várias outras, FATEC, ETEC, FEMA. Enfim, temos SENAI, SESI. Isso é extremamente importante, junto com todos os outros atores. Os empresários, o poder público, representado pelo executivo, legislativo, a sociedade civil. É, como a gente falou, é um sonho que se faz realidade agora, né? Para canalizar essa vontade e essa capacidade que as nossas empresas, as nossas instituições têm para inovar. Então, tudo em prol do desenvolvimento local e regional, tudo em prol de todos os municípios consorciados ao CIVAP, né? Isso não é paternidade de um ou outro sozinho e sim de todos juntos, né? E como que foi pensado, né, de trazer esse centro, essa ideia do centro e poder levar ela para frente? A ideia é que o centro venha a ser um ponto de contato, um ponto de referência para todos esses atores. Não é um espaço, não é pensado como um espaço exclusivo de alguém. Ah, das instituições de ensino e pesquisa, não. Ou das empresas, não. É justamente para que esse ambiente seja o canalizador dessas demandas e o encontro da oferta com a demanda para poder resolver problemas reais da nossa sociedade e poder levar isso para outras regiões, para o país como um todo e, fundamentalmente, para o exterior. Como o secretário falou, a inovação, os produtos inovadores, eles não são próprios de uma cidade, de uma região. São do mundo globalizado que a gente está vivendo. O secretário estadual nos disse uma coisa que é muito importante, né, enquanto políticos, que é a questão de apoiar as boas ações e não atrapalhar, né? Isso já é não atrapalhar e apoiar as boas ações já é um grande passo, né? Então, nós estamos aqui acompanhando, né, representando a população de Assis, acompanhando o belo da política, não é? A união de vários municípios, que é o CIVAP, não é? As lideranças regionais que o Oscar Gozzi, o prefeito municipal Zé Fernandes, não é? A Ida Françoso, a articulação do deputado Mauro Bragato, a iniciativa privada, os empresários, né, de um modo geral, as entidades, a Unesp, o Estado de São Paulo, toda essa engenharia política que trabalha com o foco no bem comum, no foco no desenvolvimento da nossa região. Nós temos hoje um limite, né, e a humanidade vai caminhando, né, e precisa empurrar esse limite. Isso se chama inovação. E através da inovação, através desses institutos, unindo forças políticas, é a que nos ensina, que nos motiva a fazer o melhor para a nossa população. Eu acredito que nós não podemos, de forma alguma, fazer tudo sozinho, não dá para fazer tudo sozinho. É só unindo forças, as melhores lideranças que nós podemos ter, as lideranças regionais, as lideranças de diversos setores, entidades sociais, OAS, iniciativa privada e poder político, que nós podemos chegar e encontrar soluções, equipamentos para a melhoria de vida dos nossos filhos, da nossa população. Então, estou muito feliz. Obrigado, pessoal da CICIT. Bom dia a todos.